Beleza galera, bora fazer mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu tô aqui no Dragon Ball Age pra mostrar pra vocês a minha evolução no jogo. Finalmente eu consegui pegar o Zenkai Max, que é 50. Demorou um pouquinho, mas finalmente eu consegui pegar esse Zenkai. E com isso, velho, eu acabei também invocando o Gonra Bestial. Eu derrotei ele algumas vezes, né? Acho que foi uma ou duas vezes. É que a primeira não contou, mas a segunda foi. Aí eu consegui pegar o modo dele, junto com o título. Vai tá passando um gif aí na tela pra vocês, mostrando esse momento e tal. Foi bem legal. E mano, eu não tô acreditando, velho, que finalmente eu consegui pegar o Gonra Bestial. O modo difícil, velho, mas finalmente eu consegui. Esse daqui é o último modo que faltava pra gente. E agora eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, mano. A gente vai jogar com ele e fazer mais PVP aí com o Gonra Bestial. Porque a gente tem mais espera pra invocar ele. E vai que a gente consegue pegar, né, a alma Z dele. Ou que falta pra gente, junto com a dor de Anemba, né? Mas beleza. Então, olha só, velho. O modo é esse daqui, ó. Biste. Mano, o multiplicador dele é muito alto. É de 200x, velho. Você tá maluco? Se eu for comparar com o Ego... Em comparação, mano, é 40 a mais. Tá doido. E eu tô com alguns amigos aqui que vão me ajudar, né, nessa caminhada. Eu tô com o RD, o Goku Black e o Nico aqui. Que vão me ajudar a derrotar o Gonra Bestial. Só pra, né, ter um roleplay. Depois a gente vai fazer uma batalha, mano. Que eu quero muito testar esse nível de poder contra eles. Então, só bora, velho. Espero que vocês gostem. Caso vocês gostem do Dragon Ball RG aqui no canal e quiserem mais, deixe seu like pra eu continuar trazendo mais. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho, tá? Pro YouTube avisar vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então, só bora, velho. Porque, mano, isso aqui vai ser bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O nosso modo. Mas antes, deixa eu falar pra eles dar um salve aqui, ó. Dá salve. Aí. Galera. Dá salve aí. Tá todo mundo dançando aqui, mano. Vai parar de dançar. Se não me engano, até spawnou uma esfera, ó. Mas acho que eles já pegaram. Tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui o Gohan Bestial, mano. Se liga nisso aqui. Que modo lindo, mano. Maluco, é muito lindo. E agora, se liga no poder. 164 bilhões de poder. É muita coisa, velho. Fora que nem precisa masterizar, né? Ele já vem 100% aqui masterizado. Então, vamos lá, mano. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Deixa eu perguntar se eles estão prontos. Vocês estão prontos? É, porque vai ser um bagulho insano, mano. Vamos ver. Falar pra eles de Diego. Aí, né. Vai ser bem legal. Outra coisa. Eu vou colocar fusão aqui com o Broly. Porque, mano. A gente vai derrotar. Nada mais, nada menos que o Gohan Bestial, né? Então. É, eles também estão fazendo fusão. Vamos lá. Quem vai dar spawn nele aí? Vamos lá. Simbora, galera. Mano, olha isso, velho. Já olhou pra alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? Vamos, vamos, coma. Está me escutando, Gohan? Impossível. Ele está com o pescoço quebrado e está agonizando. Mas não tem importância. Cara, sei de ego também, né? Mas beleza. O que vamos? Dá spawn nele aí. Bora ver o Kurunga aqui, mano. Olha só. Olha o tamanho do Shenlonga. Veio o dragãozinho. Ah, o Bishau, mano, ele spawna lá no vulcão. Então, bora lá. Embora, galera. Vou esperar vocês aqui. Vou esperar vocês lá. Vou esperar eles aqui, porque... Né? Pra ser justo. Ô, louco. Não? Não dá? Não dá? Não dá? Deixa eu ver. Se ele não conseguir, mano, eu vou invocar o Gorra Bishau. Eu vou... Spaw. Entra. Vou dar spawn aqui nele. Já que ele não consegue, eu vou conseguir aqui, mano. Porque eu já estou o Max aqui. Opa, falta uma esfera. Deixa eu arrumar essa parada aqui, velho. Porque lançou um código aqui, ó. Junto com a atualização passada, né? Então, pronto. Agora a gente já tem todas as esferas. Então, vamos lá, mano. Deixa eu dar spawn aqui, ó. Achei que ele ia conseguir, mas tem nada. Olha só. É isso aqui que a gente tem que invocar, mano. O Rambetial. Invocado. Vamos lá, mano. Olha ele aqui, ó. Olha isso aqui. Olha esse cara. Então, venha. O problema é que ele dá muito dano. Vai ser um problema. Nada. F. A gente acabou com ele, mas a gente não dropou. Porque agora a gente vai fazer um PVP aqui, mano. Vai ser eu versus ele. Se vai dar bom isso aqui, velho. Eu garanto que não. Mas... Vamos lá. Gol. Então, venha. Não posso deixar esse Ego aqui me atingir, mano. Ego não. Esse bicho aqui, ó. Tá. Um já foi. O problema é que ele vai voltar. O principal não é a Esfera, mas... Deixa pra lá. Quem quiser pegar a Esfera lá. Tá, menos um. Agora segurou o Nico. O Nico é um problema. Vem cá, Nico. Calma. Ô, meu Deus. Tá voltando os dois. Calma. Ô, meu Deus. Já era? Morreu? Agora me sobrou só o Nico. O Nico tá com duas vidas. Que safado. Mano, eles vão voltar mesmo, velho? É uma vida só? É. Meu Deus. Vou ter que matar o Goku. Calma. Fica esperto aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma. Vamos lá. Ah, já era. Agora me sobrou só o Nico. O Nico vai ser o desafio. Tô falando que esse menino ia dar um trabalho. Pegou no combo. Safado. Peraí. E aí. Tá. Tchau. Mecânico Mecânico Aí é que você vai ficar brincando de disparo Vou brincar de disparo também Pronto Mas o único que ainda tem mais uma vida Cadê o Nico? Já morreu Ainda tem mais uma vida Ainda tem mais uma vida O banco está deixando Recuperar a minha vida Ele não ativou o modo Vou matar Sem modo E aí? Ah, miserável. Perdi uma vida. Ah, vou ter que... É o que eu tiver aqui, mano. É só isso aqui, ó. Já era. GG. Eu vou aproveitar e pegar aquela esfera, mano. GG. GG. Tem que relevar que alguns aqui tá com status mais ou menos ainda. Eles não deixaram no max. Mas quando ele ficar no max, velho, vai ser insano. Mas a gente conseguiu ver que esse modo aqui não tá pra brincadeira, não, mano. Modo overpower demais. Eu vou mostrar um combo pra vocês verem ali, ó. Já, já, neles. Tendemos o conteúdo. Olha o churrasco. Deixa eu ver. Hum, qual que é a esfera? Cinco estrelas. Eu não sei se vou conseguir fazer o combo que eu quero, mas vamos lá. É. Mano, vocês viram isso, velho. Morte na certa. E olha o que eu combei aqui sem ver, mano. Mas é isso, velho. Comenta aí o que vocês acharam desse modo, se vocês gostaram. Eu gostei bastante, mano. Deixa eu ver se eles têm alguma coisa a dizer. Hum, você tá com moda, é? Talvez. E aí, nada a dizer? Morri. É isso, velho. Agora eu vou indo, velho. Porque agora eu vou ter que ficar farmando mais e mais aqui. Pra gente pegar, né? A almazê que falta. E é isso. Agora eu vou indo, então. Falou, fui. Tchau. 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 Tchau.